Os estudantes do curso de odontologia da Unifenas recepcionaram os pacientes da odontopediatria e seus pais no salão de eventos da universidade. Eles apresentaram as etapas do tratamento que garantem uma melhor saúde bucal. A ação faz parte do projeto Meu Paciente e Eu. Hoje a gente deixou um dia separado para explicar para os pais o que a gente faz aqui na clínica, como que é o nosso dia a dia clínico, os exames que a gente realiza e mostrar para eles o quão importante é eles estarem aqui com a gente, como que é importante o companheirismo deles, o apoio e a dedicação. Históricos de pacientes exemplificaram a importância dos pais se comprometerem com o tratamento. Evitar as faltas na clínica, monitorar a escovação e a manutenção de aparelhos, por exemplo, exige essa participação familiar. A gente sabe o quanto é importante para a vida dessa criança esse papel que nós estamos fazendo aqui. Então, isso não vai acabar aqui hoje, isso vai ser estendido por gerações e gerações. Essa criança que está aprendendo hoje aqui sobre a saúde bucal, ela vai passar para os futuros filhos. Então, isso é muito gratificante para nós. O projeto é orientado pelas professoras Adriana Boeri e Arislane Baldi. O filho de 5 anos de idade de Uelen Gomes, da cidade de Muzambinho, é uma das crianças atendidas na clínica de odontopediatria da Unifenas. Para ela, as dicas recebidas foram importantes. Aqui, as dentes daqui tem muita paciência com ele. Eu já sei o que eu vou fazer em casa, tem mais paciência, porque é muito difícil. Com essas informações agora, a mãe tem mais subsídio para poder orientar. Tem muita, tem mais orientação para cuidar dele melhor. Tchau!